Vou mostrar aqui o Conum Vandal que está à venda no Mercado Livre O bug em escala 1.10 Se eu andei com esse bug, acho que umas duas, três vezes foi muito Pode ver que está novinho Tem medo de raladinho embaixo, que não influencia nada Os pneus estão novos O que acompanha? Vai com o motor 13.5T Trackstar Turnage Vai com um ESC de 60A Leopard E vai com um servo da Hobking de 7kg Bateria de 5.000 mAh Nanotec Turnage Com alta descarga, que é de 4590C de descarga Só o receptor e o rádio que não vão Vou montar ele aqui e vou dar uma volta para vocês verem Bateria de 5.000 mAh Nanotec E o outro lado é de 24.000 mAh Nanotec E a tinta de 10.000 mAh Nanotec E o outro lado é de 24.000 mAh Nanotec E o outro lado é de 24.000 mAh Nanotec esqueci os clipes em casa vai ser o clipe mesmo vai ser o clipe vai ser o clipe vai ser o clipe vai ser o clipe Se inscreva no canal. Que droga, eu nunca vou conseguir gravar isso. Se inscreva no canal.